Bom, não foi legal essa conversa aí com a Mônica, que grande artista, né? Prazer em saber que está despontando aí nacionalmente com esse rótulo da Boêmia. Parabéns à Boêmia por essa campanha, essa cerveja especial feita com a cara da mulher e a nossa Mônica aí rodando nacionalmente com o seu trabalho através da Boêmia. Valeu, Mônica. Muito legal estar com você. Mas como a gente havia prometido lá no começo do programa, a gente está voltando agora com esse som melodioso, esse som cheio de swings, de batuques e bumbas do nosso querido Alex Barros. Alex, é que a gente começando, é sempre assim, vai logo direto para o som. Vamos ouvir o que abrindo esse bloco. Vamos fazer uma brasileira. Vamos lá, uma brasileira é o nome da música? Isso. Ah, uma brasileira, uma brasileira. Pensei que vamos fazer uma brasileira, o cara faz Fly to the Moon. Aí eu digo, vamos fazer agora uma brasileira. Então, uma brasileira aqui com Alex Barros. Provas em sol, provas em dó, uma brasileira, tu, uma alegre e meia, tu, é you, you, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uh, uma brasa e sandeia, uh, you, you, you. Deixa eu saudar, deixa eu tocar, deixa eu tocar aquela canção. Um, 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 um Uh, esse audição é de tocar naquela canção One more time, one more time, one more time, one more time, one more time One more time, one more time, one more time, one more time One more time, 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 Maravilha, maravilha De novo, dez redondos Para estragar O cara que reclamou Agora dez total De primeira de luxo Espiciar de seda Agora botei quente mesmo Para você não reclamar nunca mais Mas Alex, pessoal Que bom, rapaz Ter estado com vocês Até porque a gente está acabando o programa agora Uma delícia, delícia de som Maravilhoso, maravilhoso Dez redondos, realmente Todos de parabéns, como sempre A gente tem Não é surpresa, não é surpresa A gente já conhece o talento E despedir aqui de você E a gente Saber que você vai fazer uma turnê agora Relembrar isso Ah, sim, também tem um recadinho A gente está ajudando aí no show Uma menina muito legal que é a Mirella A Mirella está com um problema sério Um problema pessoal O marido O ex-marido Está com a perseguição Ela já tem a guarda das filhas Ela vai ter que sair daqui Porque a vida dela corre perigo Então a gente está vendendo uma rifa E vai fazer um show A gente vai fazer um show A data a gente ainda vai divulgar Vários artistas vão participar e tal Gratuitamente A gente já convidou o Júlio Sá Convidou o... É, vai ter uma rifa da... O Alan Bastos O Alan Eu, o Chico de Assis A gente vai... Aguarda aí que vai sair divulgação da data exata Então... Esse... O cachê do show Desse evento que a gente vai fazer lá Todos os artistas combinaram Vai ser revertido Para ela ter uma infra Onde ela estiver Para onde ela for Ela ter uma infra primeira Para a gente salvar um pouco ela Salvar as filhas e tal Dessa situação delicada A gente está divulgado nas redes sociais Com mais detalhes Porque... Mas procura aí o Facebook do... Alex Barros Se em contato teu ainda Então, Facebook Continua, né? Sempre Alex Barros Instagram Arroba Alex Barros Cantor Né? Todos os outros contatos Eu tenho no Facebook Lá no Sobre Vai lá no Sobre Que tem os contatos A gente toca em barzinhos Como você já anunciou aqui É a nossa atividade até mais constante Lugar nenhum Lugar nenhum No Caranguejou No Santo Orégano No Santo Orégano E vários outros lugares Que esses são lugares fixos Fixos E os outros são que contratam a gente semanalmente Vai por ali remando É, exatamente Na batalha, como sempre Exatamente Bom, um beijo no coração de todos Até um próximo programa Mas não termina comigo não Termina com música Termina ouvindo o quê? Vamos ouvir o quê? Keno Keno Glaucio Barbosa Meu tio Meu tio Então Keno aqui pra vocês Um beijo novamente Fiquem com ele Alex Barros O Keno 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 Revela o tom, desejo de libertar Alguém novo, em sentimentos do momento Nada tem a dizer Alguém novo, sempre com setecentes Caso eu aceito você Até o sol iluminou seu caminho Sua magia, seu sorriso de menino A felicidade sobre rodas nunca para Agora é andar, sair por aí Geno, 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 é Geno, geno, te diz geno Geno, geno, ah, ah Geno, geno, geno Geno, geno, é Geno, geno, te diz geno Geno, geno, é Geno, essa função revela o tom, desejo de libertar Geno, com sentimentos do momento Nada tem a dizer Geno, se preconceito, sem descaso Eu aceito você Até o sol iluminou seu caminho Sua magia, seu sorriso de menino Geno, felicidade sobre rodas nunca para Agora é andar, sair por aí Geno, 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 é Geno, geno, eu te diz geno Geno, 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 ah, ah Geno, geno, eu te diz geno Geno, 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 geno Geno, 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 geno Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto